Olá, eu sou o Flávio, biólogo e pesquisador e também cientista e caçador de dinossauros. Eu acabo de encontrar aqui dois, não um, mas dois, pachycefalossauros ionguienses. Ai meu Deus do céu, que nome estranho é esse? É porque ele é um dinossauro que foi encontrado na América do Norte, na região de Montana, a Nome, é um deserto onde vários fósseis desses dinossauros foram encontrados. Eles não eram carnívoros, ou seja, se alimentavam de plantas, não comiam plantas. E eles usavam esse crânio, por isso é o nome, pachycefalossauro, que significa cabeça grossa. Eles usavam esse crânio para poder brigar entre si, talvez pela posse de uma fêmea ou mesmo por território. Acho que todo mundo já viu dois galos brigando, é a mesma coisa. Ou então dois elefantes machos batendo a cabeça no outro, dois touros, pronto. Olha aí, meu Deus do céu, batendo esse crânio que era muito, mas muito espesso e grosso, que era justamente para poder bater e aquele que ganhava tinha o domínio sobre aquele território. Então esse dinossauro, ele não era muito grande, tinha mais ou menos de 5 a 7 metros de comprimento, pesando quase 500 quilos. Eita, é bastante peso, né? Eu, por exemplo, tenho 70 quilos, seria quase 10 vezes o meu peso. E como todo réptil pré-histórico, ele tinha aqui a sua cloaca. Cloaca, isso mesmo, que era para onde ele fazia um e o dois, né? Ou seja, cocô. E claro, as fêmeas botavam ovos por aqui também. Assim como os outros dinossauros, eles tinham a sua pele cheia de escamas. E alguns dinossauros até mesmo penas. E você sabia que os dinossauros, assim como as aves que trocam de penas, já viu um pintinho de galinha, ele troca de pena, troca aquela plumagem. Os dinossauros também faziam isso na sua pele. E eles usavam as garras para poder cavar tocas, cavar buracos, ou até mesmo as garras da mão, para poder brigar com outro dinossauro. E usavam isso aqui para pegar o seu alimento. Que nesse caso, esse bico aqui lembra muito um bico de papagaio. Então é bem provável que os paquicefalossauros comiam sementes. Além, é claro, de plantas. Muitas pteridófitas, ou plantas que viviam lá na época do Cretáceo, quando viviam estes dinossauros. Espero que você tenha gostado dessa pequena aventura. É isso aí. Nós temos aqui dois cabeça-grossa paquicefalossauros, diretamente para vocês. Tchau.